Ok, 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 já sei que querem a minha opinião Um papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a tal avio situação Penúria, fúria, clamor, desencanto Substantivos duros de roer Enquanto os ratos roem o poder Os corações da multidão aos prantos Alguns sugerem que eu saia do grito Outros que eu me quede quieto e mudo E eis que alguém me pede, encarne o mito Seja nosso herói, resolva tudo Ok, 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 já sei que querem a minha opinião Um papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a tal avio situação Dos tantos que me preferem calado Poucos deles falam em meu favor A maior parte adere ao culo irado Dos que me ferem com ódio e terror Já para os que me querem mais ativo Mais solidário com o sofrer do pobre Espero que minha alma seja nobre O suficiente enquanto eu estiver vivo Ok, 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 sei que ainda querem a minha opinião Um papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a tal avio situação Que o nobre nobre mesmo amava os seus Prezava mais o zelo e a compaixão Tratava seu vassalo com afeição A mesma que pelo cão e o cavalo Então não falo, músico e poeta Me calo quanto às certezas e os fins Meu papo reto sai sobre patins A deslizar sobre os alvos e as metas Ok, 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 sei que não dei nenhuma opinião É que eu pensei, 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 pensei Palavras dizem sim Os fatos dizem não Um, um, um Um, um, um Aplausos